Música Vê bem, prove, penses que és Olha para dentro e não para as marés Afasta o medo do teu coração Desvia os teus pés dessa escuridão Olha para dentro e não para a ilusão Vê bem, prove, penses que és Música Contempa o universo no teu coração Não ponhas os olhos na combinação Já não és um escravo preso às galéias Desperta para o mundo que tens a teus pés Olha para dentro e não para a ilusão Vê bem, prove, penses que és Música 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 Música